Para você fazer um Levan, você pode usar várias farinhas e várias fórmulas. As fórmulas mais populares são 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, sendo... O primeiro número é a isca do Levan, o segundo é a água, o terceiro é a farinha. Então, quando eu falo 1, 2, 2, eu quero dizer uma parte de Levan, duas de água e duas de farinha. Quando eu falo 1, 2, 3, uma parte de Levan, duas de água e três de farinha. Levan, duas de água e duas de água.